Caramba, o que aconteceu por aqui? Aqui não é o planeta do Sr. Bills. Aonde é que o teletransporte me levou? Será que meu Ki tá bagunçado? Falando em Ki, estou sentindo dois Ki naquela direção, mas parece que não é tão poderoso. Oi, gente. Olá. Nossa, caramba, sua careca brilha mais que diamante na loja de bijuteria. Eu pensei que era uma luz quando olhei lá de cima. Qual é o seu nome? Eu nunca vi esse cara. Meu nome é Saitama. E quem te deu permissão pra falar da minha careca, cabeça de orangotango? Saitama, você já viu o velho ditado? Sempre tem uma luz no fim do túnel. Se não for um trem, é a careca do Saitama. Brilhando mais que lamparina de Natal. Esse aí já era. Cara, você é muito forte, caramba. Seu soco me jogou pra quase do outro lado do planeta. Vamos lutar, por favor. Não, eu não vou lutar. Lutas dão muito trabalho de serem feitas. Caramba, por favor, vamos lutar. Só um pouquinho. Esquece, eu não vou lutar. Lutas dão trabalho. Não é mesmo, Satoru Gojo? É verdade. E o que você vai fazer? Eu tô indo comprar um rango. Tá afim de ir com a gente? Só se for agora. Vamos lá. Fazer um belo rango. Sigam meus bons.